A historiografia da independência, com razão, vocaliza as ideias discutidas nesses impressos. Mas atrás dessa guerra de periódicos, havia a criação e a expansão de toda uma indústria de tipógrafos, trabalhadores braçais, livres, libertos e escravos, que manejavam as pesadas máquinas tipográficas. Basicamente uma nova indústria, novos trabalhos, novas formas de trabalhar. Pergunta, apesar de simples e até breve, não admite resposta curta, pois há muitos níveis em que a história da independência pode ser articulada com a história dos trabalhadores. Não estamos diante de uma classe operária no sentido marxista. O Brasil do 800 era uma sociedade escravista do antigo regime. Os trabalhadores seriam afetados pelo processo da independência, bem como participaram dele de formas bem diversas. A historiografia recente da independência, que aborda a questão política como um campo relativamente autônomo, raramente toca nas questões relacionadas à história do trabalho e às histórias dos trabalhadores. Mas posso sugerir algumas hipóteses, algumas abordagens que ainda poderiam ser desenvolvidas. Talvez o mais óbvio é que, para muitos, provavelmente a maioria dos trabalhadores brasileiros, a independência não mudou muito no seu trabalho. A grande maioria dos escravos rurais e urbanos, na verdade, continuaram na sua labuta diária. Mesmo em Salvador e no Recôncavo, Recôncavo da Baía de Todos os Santos, o lugar, o palco do maior conflito armado da independência, devemos reconhecer que, apesar das fugas, das conspirações, das revoltas, do recrutamento de algumas centenas de escravos para o exército pacificador, e apesar dos temores dos senhores quanto à repetição da Revolução Azeana, a maioria dos escravizados continuaram os trabalhos diários. E o mesmo valia para os livres pobres, roceiros, vendedores, dores, ambulantes, etc. Então, a primeira resposta seria bem, bem, a independência não mudou muito, porque todo mundo tinha que continuar seus trabalhos para sobreviver. O segundo ponto é que, ao que parece, relativamente poucos brasileiros formularam suas reivindicações da época da independência em termos trabalhistas, que seria também um conceito anacrônico. Mas poderia lembrar alguns exemplos. Os indígenas das aldeias do norte usaram a retória constitucional para rejeitar a obrigação de prestar serviços através da milícia e das ordenanças. Serviços que incluíam o trabalho braçal em obras públicas. Então, é uma questão de trabalho. Outro exemplo interessante é que, em 1832, pouco depois da independência, afirmava-se no Rio de Janeiro que os mulatos e pretos que lutaram na independência da Bahia lutar pela independência na Bahia, ou faziam na esperança de que, restituídos aos foros de homens, pudessem pretender mais alguma coisa que não fosse mestre, alfaiate, carpinteiro ou pedreiro. A afirmação talvez tenha mais a ver com a questão mais ampla de mobilidade social, mas já destaca a presença importante desses homens que correm em ofícios característicamente urbanos. Salvador, palco de lutas violentas em fevereiro de 1822, seguido pelo exédio das forças patriotas de meados de 22 a 2 de julho de 1823, foi, sem dúvida, a cidade brasileira mais afetada pelas lutas. E para, por exemplo, os artesãos que viviam do suprimento de produtos de luxo para as classes abastadas, ou para as instituições religiosas, por exemplo, os alfaiates, os entalhadores, os horíveis, etc. Imagino que as incertezas dessa época devem ter reduzido, bruscamente, o mercado para seus produtos. Os ricos também tiveram que fazer economias nessa época de incertezas. As mulheres e os homens que trabalhavam no comércio ambulante, livres, libertos e escravos, que vendiam comes e bebes nas ruas e para as casas, devem ter sentido muito a escassez de vivos à medida que se estreitava o sítio, as cidades. Da mesma forma, os que trabalhavam no transporte, transporte de víveres, seja os condutores de legado do sertão, sejam os marinheiros dos saveiros que levavam farinha de mandioca, frutas, hortaliças, galinhas, etc., do Procôncavo e do litoral sul para a cidade, Eles podiam ganhar bem se conseguiram furar o bloqueio patriota, mas também corriam o risco de perder toda a carga. Com o aumento de preços, havia oportunidade para os produtores, o que implicaria mais trabalho para seus escravos. O outro aspecto desse processo da independência é que a guerra, as demandas militares, tanto do lado do português como do lado do brasileiro, abriram novas possibilidades para os trabalhadores. Os arsenais de guerra trabalhavam a todo vapor na fabricação e no conserto de material bélico, tanto em Salvador como no Recôncavo, bem como no Rio de Janeiro, onde se organizava tropas para serem enviadas para a Bahia e onde se apontaram navios para o bloqueio. Em Salvador, havia muito trabalho a fazer para fortificar as cidades. O serviço militar, propriamente dito, também pode ser considerado uma forma de trabalho mal pago, meio forçado, mas as forças armadas eram um espaço onde homens pobres podiam ganhar a vida. Em torno das unidades militares, havia toda uma economia informal de suprimento e de apoio, raramente registrada pela administração militar e muito pouco estudada, mas é um outro espaço que expandiu muito com a mobilização patriota e também o crescimento das forças portuguesas na cidade de Salvador. Outro elemento até interessante é que, como muitos obviamente lembraram, nesses anos da independência, houve a notável expansão de um espaço público através de um enorme número de panfletos que circulavam e de periódicos recentemente analisados por Lúcia Bastos, Marcelo Basile e José Mourinho de Carvalho. A historiografia da independência com razão focaliza as ideias discutidas nesses impressos, mas atrás dessa guerra de periódicos, havia a expansão, a criação, a expansão de toda uma indústria de tipógrafos, trabalhadores, braçais, livres, libertos e escravos que manejavam as pesadas máquinas tipográficas. Basicamente, uma nova indústria, novos trabalhos, novas formas de trabalhar. Para um período um pouco posterior, a meados do século XIX, Rodrigo Camargo de Godoy oferece algumas indicações bastante interessantes sobre as tipografias cariocas, onde trabalhavam africanos, europeus e brasileiros. É um espaço bastante interessante culturalmente dentro das tipografias. Para pensar a conexão entre a independência e a história dos trabalhadores, é o caso de Maria Filipe, que é bastante interessante, pois ela foi inventada como uma heroína da independência nos últimos 15 anos. Por isso, também é importante. Mas, quanto a questões do trabalho, a única fonte para a história dela é o livro sobre o folclore itaparicano de Ubaldo Osório, que registra que essa mulher crioula, aparentemente marisqueira, apresentou-se como voluntária e fez proezas na defesa da ilha contra um ataque dos portugueses. A ilha de Itaparica fica do outro lado da Bahia, em frente, face às cidades de Salvador, e foi um ponto estratégico importante. Várias vezes os portugueses atacaram, tentaram tomar a ilha. Enfim, a Maria Filipe participou da defesa da ilha. E a história dessa participação militar dela não é inverossímil. O cônsul britânico, aliás, registrou que ouviu falar da participação feminina na defesa da ilha. E temos outro exemplo muito mais conhecido de Maria Quitéria de Jesus, que entrou no exército, etc. Bem, até essa altura que eu falei a história de Maria Filipe é a de uma patriota no jeito que o Baldo Osorio conta a história dela. É uma patriota defensora da casa, da sua casa, da sua vila contra portugueses. Mas no resto do trecho, nessas memórias folcloristas sobre a ilha de Itaparica, no resto do trecho, o Baldo Osorio conta que durante a solenidade do hasteamento da nova bandeira brasileira, Maria Filipe e suas legionárias invadiram uma armação de pesca, espancaram o vigia e cantaram um hino antilusitano. E não é difícil imaginar que os interesses econômicos do dono da armação se chocavam com os interesses das mulheres marisqueiras e pescadoras. E que Maria Filipe e seus companheiros de trabalho aproveitaram a solenidade ou antilusitanismo da época para acertar contas com esse português. Tchau. 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 E aí